E a gente falando aqui de duzentão, e se você faturasse 82 milhões de reais? Esse é o prêmio acumulado hoje na Mega Sena. Guilherme Batista está ao vivo numa casa lotérica, aqui na Avenida Inglaterra, Zona Sul de Londrina. Gui, você já fez sua fezinha? Tem gente aí tentando levar essa bolada? Bastante gente passando por aqui, Juliano. O movimento está menor por conta do horário do almoço, mas muita gente já passou por aqui para fazer a fezinha e tentar levar esses 82 milhões de reais na Mega Sena. O sorteio é na noite de hoje, a lotérica aqui da Inglaterra e todas as outras vão ficar abertas aí para receber os jogos até o final da tarde. E olha o presente que eu recebi do Osmar, o dono da lotérica, quando a gente chegou aqui. Três jogos feitos, ó, e dez jogos para cada um. Não sei se o senhor consegue ver, seu Juliano, tem o nome do senhor por aqui, ó. Esse aqui é teu, quando eu chegar aí eu te entrego. E os outros dois, um é meu, obviamente, e o outro do nosso Alexandre Oshima, que está atrás das câmeras. Já pensou se a gente ganha essa bolada? Juliano, eu fico até ansioso. Confesso que não sou muito bom de jogar, não, nunca ganhei nem frango em rifa de igreja. Se eu ganhar essa bolada, o Osmar, que está aqui do meu lado, que é dono da lotérica, já prometi para ele. Uma parte vai ser repassada para ele, porque eu fui até surpreendido com o jogo aqui da Mega Sena. Osmar, 82 milhões de reais. Se o vencedor pegar essa bolada e colocar na poupança, vai receber 106 mil reais por mês pelo resto da vida. E dá para comprar muita coisa, né, Osmar? E justamente por conta disso, tanta gente está procurando a lotérica para fazer a fezinha no dia de hoje, né? Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, Juliano. É muito dinheiro mesmo. E eu espero que vocês ganhem, porque vocês estão na lotérica Pé-Quente, né? Aqui já saiu duas vezes a Mega Sena. Eita! Então, quem sabe o raio caia pela terceira vez, né? Quem sabe um de nós não é o terceiro sortudo aí. E já está na hora de vir, hein? Quem sabe não é hoje, né? E assim, quantos carros populares dá para comprar com 82 milhões? Ah, se for uma média de 40 mil, em torno de 2 mil carros. 2 mil carros. Quantas carros? Ah, se for uma faixa de 100 mil, dá para comprar mais ou menos umas 800 casas. 800? É muito dinheiro, Osmar? É muito dinheiro. Eu, sinceramente... Mas só os juros já dá para viver bem, né? 106 milhões. 106 mil por mês é muito dinheiro também. Tem que vir fazer a fé. Tem que apostar. Tem que tentar. Se tiver sorte, levar esse dinheiro ainda mais nessa crise, né, Osmar? E é para tirar qualquer um aí do aperto. Só não ganha quem não joga. Então, é 4,50 uma aposta mínima. Vale a pena fazer a fézinha porque é um prêmio muito grande. Se eu não me engano, é o maior... é o segundo maior do ano. O sorteio é hoje? Então, vale a pena conferir. Eu vou chegar aqui mais para dentro da lotérica? Pois não, Juliano? O sorteio é hoje? O sorteio é hoje? O sorteio é hoje, às 20 horas. O sorteio é hoje, 8 horas da noite. A lotérica aqui funciona até que horário, Osmar? Até às 17 horas. Até às 5 horas da tarde dá para receber ainda os jogos. Então, é só chegar a fazer 1, 2, 10, 15. Tem muita gente, o Osmar estava dizendo, que faz aquele famoso bolão. Se juntam em 20, 30 pessoas, fazem centenas de jogos para ter mais chance. Aí pega o prêmio total de 82 milhões e divide em 10, 20, 30 pessoas. Mesmo dividindo, Osmar, 82 milhões dividindo por 10 aí, é muito dinheiro ainda. É muito dinheiro. Esses dias atrás, nós tivemos um sorteio aí que deu na faixa de 8 milhões para cada sócio. É muito dinheiro, 8 milhões, né? E a pessoa não deve ter gasto nem 20 reais, entendeu? Por isso, é a vantagem do bolão. Você joga mais jogos e gasta menos. Eu estou vendo algumas pessoas aqui do lado de fora. Eu vou até perguntar, veio para apostar na Mega Sena, não? Não. E você, veio para apostar na Mega Sena? Não. Também não. Eu vi, na verdade, lá dentro. Aqui, o senhor está no corredor dos jogos aqui. Vou ver se ele já apostou ou se ele veio apostar. Senhor, com licença. Boa tarde. Tudo bem? Já apostou na Mega Sena? Pretende apostar? Não, só vou tirar. Só vai... Entendi. A senhora está apostando aí na Mega Sena? Sim. Ah, é? Está confiante? É um risco que a gente tem que correr, né? Um pouquinho de frente. Como que é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, 82 milhões de reais. Eu ganhei aqui, ó, três jogos. Um para mim, um para o Juliano que está lá no estúdio e um para o cinegrafista que está filmando a gente. A senhora está fazendo quantos jogos? Eu estou fazendo seis. Seis jogos. Seis. possibilidades aí de números que podem sair. Vai sim. E se ganhar? Já pensou o que vai fazer com tanto dinheiro? Ainda não. Aí vou pensar por calma. Tem algum sonho que pode ser realizado? Sempre tem. O que, por exemplo? Viajar muito. Viajar bastante. Isso. Conhecer o mundo inteiro. E dá, hein, Dona Maria? Porque 82 milhões de reais, dá para dormir num país e acordar no outro. No outro. Agora é ficar na torcida. Agora é ficar na torcida. Aí, Juliano. Dona Maria, apostando aqui na Mega Sena, fez seis jogos. Eu tenho os meus. Você tem o seu, seu Juliano Marcos, que eu entrego assim que eu chegar na TV. E o movimento aqui na Lotérica não para. 82 milhões de reais, o maior prêmio da Mega Sena desse ano. E só para finalizar, quem não tiver a sorte de ganhar a Mega Sena nessa semana, Osmar, parece que na semana que vem tem um outro prêmio bastante grande também, né? Ah, sim. Vai ter a Lota Fácil da Independência. Qual que é o valor do prêmio? A previsão é em torno de 120 milhões. E ela, como ela é um concurso especial, ela não acumula. Então, se não tiver ganhador nos 15 pontos, vai sair nos 14 pontos. E aí, provavelmente, serão muitas pessoas, né? 120 milhões. 120 milhões. Haja dinheiro, seu Juliano. 82 milhões de reais, Mega Sena. Vou ficar com os dedos cruzados aqui. Quem sabe eu não me torne milionário. E quem perder dessa vez, semana que vem, a Lota Fácil da Independência, 120 milhões. O jeito é torcer, viu, seu Juliano? Eu fico até meio nervoso de pensar nessa dinheirada toda. Vamos torcer, vamos ver no que vai dar. Lotérica segue aberta até as 5 da tarde para receber aí os jogos. E o sorteio está marcado para as 8 horas da noite de hoje. Obrigado, Gui. Lembrando, tá, que as lotéricas que ficam nos shoppings estão abertas até as 7 da noite. As lotéricas dos supermercados. E pela internet, tá? Você pode fazer a aposta lá pelo site da Caixa até as 7 da noite também. O sorteio é às 8 da noite. Gente, quantas chances de ganhar uma grana? Imagina, 82 milhões, 120 milhões semana que vem. Bom demais! O que é isso?